Mão Giovanni, servo de Deus, fazendo aqui agora uma oração, uma reflexão para o povo tapoquente. Bom dia, com a graça, misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a você, Pai, bom dia a você, Mãe, bom dia a você, filhos e filhos. Queremos aqui, na manhã deste dia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se é grato ao Senhor Deus por esse lindo abençoado dia que o Senhor nos concede. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, as mesmas palavras, meu amado irmão, a você, Pai, a você, Mãe, a você, filhos e filhos, que verdadeiramente, Deus, Ele é amor, a palavra de Deus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso, Ele é justo. Deus, o arquiteto da vida, o Deus que tudo criou, o Deus que fez os céus e a terra, e a sua plenitude e tudo que nela há, e a minha, você, Ele o fez para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, as mesmas palavras, meu amado irmão, você é importante para Deus, que Deus é um projeto de salvação para mim e para a vossa alma, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira para cumprir-se na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, em sua epístola, ele escreve, nos dizendo, um livro de atos, Combati o bom combate, guardei a fé e cerrei a carreira, espero eu a coroa, que o Senhor justo e juiz me dará naquele grande dia. Meu amado, hoje nós somos uma geração, a geração de vários discípulos, vários homens e mulheres de Deus que já estiveram na terra dos viventes, tudo contemplando a grandeza do nosso Deus, a misericórdia de Deus, e hoje essa geração, ela está aí, apregoando a palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo onde passar, mas as minhas palavras permanecerão para todos sempre. Hoje nós somos uma geração, que verdadeiramente é essa geração que hoje Deus quer salvar. A palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é verdadeira para cumprir-se na vida de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela diz lá no livro de Salmo 23, Os tempos que nós vivemos hoje, os tempos difíceis, os tempos trabalhosos, louvado seja Deus, é a palavra de Deus se cumprindo. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer, Sabei, pois, nos últimos tempos, nos últimos dias, haverão tempos difíceis, os tempos trabalhosos, homens, amantes de si mesmos, soberanos, alvorentes, pés no sol, sítios desobedientes, pais e mães, louvado seja o nome do Senhor. A gente está vindo aí, meu amado. Não tem mais um afeto natural, a criatura não quer ter mais amor ao próximo, louvado seja o nome do Senhor. A gente, verdadeiramente, a gente só tem que glorificar a Deus, porque Deus, o arquiteto da vida, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, a Bíblia diz que Ele amou a minha e a tua vida de uma tal maneira, que enviou o Seu Filho, morrendo em uma cruz de um calvário, por amor à minha vida e à tua vida. E eu quero te dizer, irmão Jesus, eu também vou falar, meu irmão, enquanto louvado seja Deus, a vigor, a fôlego, louvado seja Deus, a disposição para abrirmos a nossa boca, para propagarmos o amor de Cristo, a pregoarmos a boas novas, a pregoarmos o reino dos céus, a pregoarmos a vinda de Cristo, a pregoarmos o arrependimento, a pregoarmos a graça de Deus. Efésios 2,8. Pela graça sois salvo, mediante a fecha, não vem de vós para não gloriar, é dom do Deus. A graça de Deus, um favor não merece bom. Não importa a situação que você se encontra hoje, meu amado irmão, eu quero te falar de um Deus que é vivo, um Deus que é piedoso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é amor, um Deus que verdadeiramente tem o projeto de salvação para a vida de cada um de nós. Mas não importa a situação que você se encontra, a palavra de Deus diz lá em Mateus 10, 32. Portanto, a qualquer que a mim compensar diante dos homens, eu também compensarei meu Pai que está nos céus. E a qualquer que a mim negar, eu também o negarei. Louvado seja Deus. Eu não sei a situação que você vive hoje, mas eu quero te dizer que Jesus quer transformar tua história, quer perdoar teus pecados, quer escrever teu nome no livro da vida, quer trazer a alegria. Louvado seja Deus. Se o inimigo te tomou algo, o Senhor Jesus quer restituir. Louvado seja Deus. Porque Ele é um Deus de restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é amor, Ele é piedoso, é misericordioso, é justo. Ele é vivo. Hebreus 3, 12. Portanto, os amados irmãos, nunca haja entre vós um coração mau e infiel para não apartar-se do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje para que não se perca pelo caminho. Louvado seja Deus. O caminho que conduz a minha atual alma à salvação é Jesus, minha mãe. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. É Jesus. Eu rogo a Deus que a graça de Deus nos alcance e que um dia eu e você estejamos na casa do Senhor. Esperando do Senhor a eternidade da minha atual alma. Amém? Eu glorifico a Deus por você, pai, por você, mãe, por você... Eu glorifico a Deus por essa linda cidade abençoada Itapocca. Eu glorifico a Deus por você, sertão, por você, praia, por você, serra, por você, povão. Eu fui criado a Batedoura Itapocca, fui criado a Mercado Itapocca. Eu glorifico a Deus por essa linda e abençoada Itapocca. Este povo pacato, este povo trabalhador, este povo que está aí na luta do dia a dia, no cotidiano. O pai que está aí na luta do dia a dia, no cotidiano, pra dar o melhor pra sua esposa, pros seus filhos. Essa é a nossa querida e abençoada Itapocca, que eu glorifico a Deus por hoje. Ser Itapocca, que eu cheguei aqui no 77. Louvado seja Deus, só a cabecinha e o bucho. Louvado seja Deus, tempo difícil naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus por hoje, ser, bem dizer, filho natural da Itapocca. Eu cheguei aqui com 7 anos de idade e hoje eu estou com 54 anos. E eu só tenho que glorificar a Deus, porque Deus proveu pra mim uma cidade linda, maravilhosa, abençoada, pouco a carta, pouco trabalhador. E eu glorifico a Deus por isso. Meu irmão, que Deus te abençoe no Jesus. Vamos à casa do Senhor. A igreja do Senhor está aí apregoando a palavra de Deus. Bom dia.